E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu vim tirar mais uma dúvida aqui, né? Porque quando os amigos perguntam e tem uma dúvida Eu vou lá e já dou um jeito de responder Tá certo? Sobre o alinhamento da máquina Tem um vídeo meu que eu tô fazendo um corte Tipo meio que riscado assim Pra tanque, já quando você vai fazer um tanque Já deixar mais ou menos pra depois você dar o acabamento Né? Ou pra fazer rampa arriscada, né? Faz muito tempo que eu não faço essas coisas Talvez se eu for fazer, eu vou dar uma Dar uma errada aí Mas aí Primeiros cortes a gente dá uma falha Mas aí a gente vai levando novamente Que a gente nunca esquece Serviço é igual andar de bicicleta A gente nunca esquece Então esse amigo da gente aí perguntou sobre o alinhamento Porque eu tenho o vídeo E o vídeo fala que eu tô cortando ali, né? Eu acho que tá no canal E de vez em quando eu postei ele na frente aí um dia Entendeu? Eu falei que O alinhamento da máquina Seria esse aqui Algumas máquinas Ela A concha Ali, né? Ela não fica aqui Certo? Essa aqui tá um pouquinho torta Porque eu Deixei torta pra mim descer, né? Pra deixar essa Pra deixar assim, ó Pra mim descer aqui Tá certo? Mas o alinhamento geralmente das máquinas Ele vem aqui, ó Certo? Tem no finalzinho da estira ali Pode passar pra lá um pouquinho Pode ficar alinhado Pode passar pra cá um pouquinho Mas aí é com o operador, tá certo? Pode passar assim Do jeito que eu tô falando aqui Mas aí é com o operador Ela pode até cortar aqui A concha vir aqui Porque quando eu falei Eu falei que o alinhamento é aqui, ó Certo? Ela pode até Tem algumas máquinas Que o alinhamento dela vem aqui Mas aí vai pro operador O operador sabe o que tá fazendo Tá vendo que o alinhamento é aqui Então ele vai alinhar a máquina aqui, né? Quando o alinhamento é aqui Você alinha por aqui Beleza? Aí ele falou Se mudar o lado Do corte Se mudar o lado do corte E for uma rampa Ou for um canal rampado Você tem que dar seu jeito De rampar desse lado aqui Que é o lado mais difícil Da gente rampar É o lado direito Tá certo? O lado de cá É o lado de alinhamento Mas esse lado aqui Geralmente eu olho No finalzinho da esteira também ali Tá coberto Mas aí Eu olho geralmente ali Porque geralmente os canais são mais ou menos Na largura da máquina Em cima, né? E embaixo ele dá uma fechada Se for rampado Eu vou ter Eu vou rampo aqui mesmo A gente quer que a máquina tá aqui Que já tá um pouco torta Eu já vou cortando aqui Certo? A gente vai cortando aqui É mais difícil É Mais difícil que nesse lado aqui Esse é o lado mais fácil Trabalhar com escavadeira Pra qualquer um Não tem um bom não Tá certo? Esse lado é o lado mais difícil Mas quando você aprende Ele fica fácil também De você cortar aqui No caso desse corte aqui Que a gente tá fazendo um rebaixo aqui Pra afundar, né? Que nem eu falei no outro vídeo Daí pra baixo vai Três metros e meio Desse ponto aí pra baixo Né? Contando tudo com os gabaritos Vai dar cinco Até embaixo Então Aqui O que eu tô fazendo? Eu tô alinhando aqui Só pra alinhar Só pro Porque eu só sei trabalhar direitinho Não gosto de trabalhar bagunçado Mas aí, ó Esse lado aqui eu tô alinhando Como se tivesse ali Porque ali, ali, ó Ainda aquele ponto ali Ali sim é que vai ser alinhado Ali, ó Tá certo? Eu tenho que alinhar Porque ali Dali pra dentro É que vai ser o corte A patroa tá colocando material Vai levantar aqui Igual eu falei no outro vídeo Beleza? Agora ali eu vou ter que alinhar assim Desse jeito aqui Entendeu? Mas eu vou tá com a máquina Mas pra lá, né? Então Esse corte aqui Você pode alinhar assim Você pode Esse lado aqui E esse daqui Esse daqui é o que tá lá Você pode Quando for Trabalhar ali Eu vou pegar esse lado aqui E vou arrancar com tudo Porque esse lado não tá servindo nada Vai ser o rio de lá Que é esse daqui Tá certo? Que vai ficar desse jeito Naquele lado ali Ali pra lá Eu já não vou cortar E ali vai ser Pra lá vai ser o aterro E depois vai tirar Uma faixa ali De uns Dois metros Dois metros e pouco Pra fazer a rampa Tá certo? Pra cortar a rampa Dali do Daquela estaca Pra cá Pra cortar a rampa Daquela estaca pro meio, né? Pra lá, pra dentro Depois de cima do aterro Aí vai cortar a rampa ali Então Esse lado daqui Não importa Tá certo? É por isso que eu disse Esse lado daqui não importa O lado do alinhamento é esse Mas se é canal Se é um canal Se é uma vala Rampada Negócio Você consegue Rampar desse lado Tá certo? E consegue também Cortar Se for caixão Cortar quadrado Desse lado aqui Se alinhando pela esteira Tá certo? Pelo esse bico aqui Esse bico aqui Da esteira aqui Beleza? Então é desse jeito aí Aí Aqui é que a gente faz Se for um canal Na largura da concha Você alinha por aqui, ó Tá certo? Pelo aqui Pela Pela esteira ali Certo? Pelo esse bico aqui Ou por aquele lado ali Se for mais largo Aí vai depender do operador Então é por isso que eu falo A gente tem que aprender Tudo um pouco Beleza? Tá certo? Então é mais ou menos Isso daí O alinhamento Ah, se for virar Se for virar Se você tem espaço Quando você virar Você alinha com aquele outro lado ali Tá certo? Alinha com esse lado aqui, ó Beleza? Se você for pegar o corte De lá pra cá Voltando, né? No caso, voltando pra cá Vai ficar desse jeito aqui Beleza? É só você Se você quer cortar aqui Você vai pegar a máquina E vai pôr ela mais pra cá Vai pôr nesse alinhamento aqui Se você quiser cortar Pra vir encontrar com esse aqui Certo? Se o corte quiser vir encontrar com esse Você vai tirar a máquina daqui Pra cá Aí o alinhamento vai ser nessa esteira Porque vai estar virado Tá certo? A máquina vai estar virada pro outro lado O corte vai vir de lá pra cá No caso, né? Vai voltar o corte Você vai voltar o corte Você pega a máquina Tira ela daqui Pega essa esteira aqui, né? No caso E põe no lugar dessa aqui E essa outra esteira Vai ficar em cima do corte ali Beleza? Então um abraço aí pra vocês aí Tá certo? Que Deus abençoe a todos aí É mais uma dicasinha E daí pra frente a gente vai passando alguma coisa Tá certo? Espero que vocês tenham entendido Se alguém não entendeu Faz uma pergunta aí Que eu vou responder em vídeos Ou escrevendo alguma coisa Tá certo? Então um abraço aí pra vocês aí Tamo junto aí Tchau